Eu vou contar uma história Daquilo que tinha visto Eu vou ter uma conversa Com o amigo São Berendim Pois absurdo igual esta Eu juro não tinha visto Que teve uma grande festa Com o doutor do distrito Pra inaugurar a imagem Do amigo São Berendim Santo Antônio lá de longe Irritou com todos Vou descobrir o sujeito Que aprontou tudo isso Este bichado barato Que teve este gabarito Eu achei um absurdo Foi todo muito esquisito Vai apanhar neste gote Se eu encontrar o maldito Só pode ser santo Nobre E aprontou tudo isso Ele é um gozador E também boca de litro Virou uma confusão Eu juro não acredito Eu que sou o Santo Antônio Mas irei São Berendim Eu não acredito Eu não acredito Obrigado.